Bem-vindos à Semana Move, uma semana inteirinha voltada para o incentivo de esporte e atividade física, com o objetivo de conscientizar as pessoas e comunidades para o benefício de uma vida ativa e saudável. Sou Cláudia Fernanda, Estrutora de Ginástica do Sesc Bahia. Que tal começarmos a movimentar hoje? Iremos realizar alongamento e aquecimento lúdico. Logo após, nos conte a sua experiência com atividade física, marcando nas redes sociais o hashtag Semana Move e hashtag Semana Move Transforma. Até mais! Vamos lá? Antes de fazer qualquer aquecimento, qualquer exercício físico, nós devemos alongar. Vamos lá? Afastou a perninha. Primeiro, nós vamos treinar a respiração. Como é que nós vamos fazer? Hum, chega a flor. Sobra a velinha. Chega a flor. Sobra a velinha. E agora, cheira a flor. Sobra a velinha. Mais uma vez. Cheira a flor. Sobra a velinha. Ai, que legal! Mãzinha no ombro e gira, 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 gira. Volta, 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 volta. De novo. Gira, 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 gira. Volta, 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 volta Põe, 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 põe Mãozinha na cintura, vamos lá Gira, 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 gira Depois volta, 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 volta De novo Gira, 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 gira depois. Volta, 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 volta. E vamos lá. Plente, na ponta do pé. Plente, vamos lá, de novo. Plente, de novo. Plente, plente, plente. E fica na ponta. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Muito bem. Respira fundo, cheira a flor. Sopra a velhinha. Cheira a flor. Sopra a velhinha. Vamos lá. E stop. Mãozinha, mãozinha, mãozinha. Na mesma altura do ombro. Pega lá na pontinha dos dedos e puxa. Conta. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Muito bem. A outra mãozinha. Stop. Vamos lá? Isso. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Marca um ponto fixo. Se concentrou. Segura na ponta do pé. Pode colocar a mãozinha aqui ou na orelha. Vamos lá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Tira a flor. Sopra a velhinha. Coloca a mãozinha no joelho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. No outro lado. Muito bem. Marca um ponto fixo. Sete, oito, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Na frente, no joelho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Se cair, não tem problema. Tenta de novo, tá? O importante é tentar. Vamos lá? Agora nós vamos, ó, brincar de abrir, afastar, afastar e fechar a perninha, tá bom? Vamos lá? One, two, three. One, two, three. Quem ficar de perna aberta vai fazer xixi. Ai, meu Deus! Fecha a perna. Fecha a perna. Vamos lá, de novo. One, two, three. One, two, three. Quem ficar de perna aberta vai fazer xixi. Meu Deus! Vamos lá? De novo. One, two, three. One, two, three. Quem ficar de perna aberta vai fazer xixi. Muito bem. Fecha a perna. Agora isso. Nós vamos ficar na ponta do pé. Desceu. Vamos lá? Na ponta do pé. Desceu. Na ponta do pé. Desceu. Chega a flor. Sopra a velinha. Sempre quando você estiver muito cansado, você chega a flor. Sopra a velinha. Muito bem. Aí nós vamos, ó, isso. Marchando, 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 marchando. Isso. Marchar, soldado. Sete, pé. Marchar, diérito. No porté. Vamos lá, criançada. Vamos lá. Vamos lá. Marchando. Isso. Vamos lá. Vamos lá. Isso, criançada. Pronto. Correndo, correndo. Correndo a carreirinha. E vamos, e vamos, e vamos. Isso, criançada. Vamos lá, gente. Vamos lá, criançada. Simbora. Simbora. Vamos, 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 vamos. Muito bem. Afastou. Cansou? Vamos lá. Chega a flor. Só para a velhinha. Agora nós vamos sentar. Igual perna de índio. Isso. E, ó, fazer borboletinha. Muito bem. Quem quiser cantar musiquinha, pode cantar. Vamos lá. Nossa, está onde? Cozinha. Para a madrinha. Pernadinho. E nariz. Isso. Muito bem. Agora nós vamos afastar. Ui, titia. Isso mesmo. Todo mundo vai afastar a perna. E nós vamos, né? Nós vamos plantar a sementinha. Isso. Qual é a sua fruta predileta? Hum. A minha é a manga. Vamos lá. Um, dois, três e sementinha. Nós vamos plantar na perna. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Rega, 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 regou. Na outra perna. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Regou. Agora nas duas. Vamos lá. Vamos regar com muito carinho para eles crescerem. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Regou. Regou. Um, dois, três, seis, sete, oito, nove. Muito bem. Agora eles vão crescer. Todo mundo vai. E não chama. Deita, deita. Isso. A perna está lá crescendo. Isso. E aproveita já. Pedala na bicicleta. Vamos lá. Todo mundo pedalando. Pedala. Pedala. Isso. Isso. Pedala. Quem consegue fazer a velinha? Quem consegue fazer a velinha? Ó. Tem uns que fazem a velinha bem reta. Tem outros que não. Mas o importante é tentar. Vamos lá? Vamos ver se a tia consegue, né? Faz a velinha. Mas para lá não conseguir, não tem problema não. O importante é tentar. Vamos lá? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Conseguei. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Uhul. Vamos lá, criançada. Agora nós vamos aquecer. Uhul. Vamos lá, criançada. Beleza. Vamos respirar fundo. Cheira a flor. Sabe para a velinha? Cheira a flor. Só para a velinha. Isso. Os dedinhos. Mãozinha na cintura. Cheira a flor. Só para a velinha. E sim. Sim. Atividade física. Sim. Para o alongamento. Sim. Para a alimentação saudável. Isso. Para os exercícios físicos. Para os passeios. Para andar de bicicleta. E não. 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 Não para as glosemas. Tá? Muito cuidado com muito doce. Isso. Não. Não para o sedentarismo. Ficar muito tempo assistindo televisão. Não é muito bom, não. Não é legal. Não é bom para a saúde. Isso. Agora respira fundo. Isso. Cheira a flor. Vamos lá. Cheira a flor. Só para a velinha. Cheira a flor. Só para a velinha. Isso. Muito bem. E até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Beijos. Tchau. Tchau. Tchau.